E aí, mulher, passando pra te agradecer, viu? O técnico da G3 acabou de instalar a internet aqui em casa. É ótimo. Tu não queria trocar a tua internet? Bota G3! Já assinei, bebê. O cara também me recomendou. Tá vendo aí? Quem tem, recomenda. Vem pra G3, bebê. Ou internet é de respeito. É diferente. Refrigais, peças originais e reposições para lavadoras, refrigeradores, freezers, balcões, frigoríficos, câmaras frias, condicionadores de ar, micro-ondas. Material para instalação de splits, tudo isso e muito mais. Sempre com os melhores preços e condições de pagamento. Você encontra na Refrigais, a maior e melhor loja de refrigeração do Piauí. Na Remaf, você dispõe de produtos para todos os segmentos de máquinas e ferramentas. Uma loja completa, moderna e pronta para atender construtores, oficinas mecânicas, metalúrgicas, serralheiros, profissionais de jardinagem, lava-jatos e muito mais. Quer montar o seu próprio negócio? A Remaf tem tudo o que você precisa. Remaf, máquinas e ferramentas. Avenida Miguel Rosa, 5585 Sul. WhatsApp, 99497-2019. Revista Esporte Mais. Lantercar, lanternagem e pintura. Serviços de pintura, punilaria, restauração. Lantercar, lanternagem e pintura. Rua Climério Bento Gonçalves, 899. Bairro São Pedro, Peresina Piauí. Fone 86998507100. Jocamonte C&T, para construir ou reformar. De segunda a sexta, 11h30 da manhã. Signei Santos, deixa você bem informado. Seja bem-vindo ao nosso programa. Eu sou Sidney Santos e vou levar até você o melhor do esporte e do futebol piauiense em geral. Esporte Andares, de segunda a sexta, 11h30 da manhã. Na TV Santos Piauí. De segunda a sexta, 7h da noite. Você comanda o Mesa Redonda. E eles apresentam. Signei Santos e o Dineide Pires e J. Araújo. Apresentam o Mesa Redonda. Mas o comando do programa é todo seu. Mesa Redonda, com Sidney Santos. Olá, boa noite. Um abraço especial a você ligado na TV Santos Piauí. Estamos lá. Estamos ao vivo para mais um Mesa Redonda. No programa de hoje, você vai conferir tudo sobre o esporte e o futebol piauiense. Vamos destacar a última rodada da Copa do Nordeste. Derrota desastrosa do River. É empate do Autos dentro de casa. E as novas contratações do Fluminense. Portanto, galera, fique ligado que o nosso Mesa Redonda está apenas começando e sempre trabalhando em nome dos maiores e dos melhores patrocinadores da televisão brasileira. Boa noite, o Dineide. Boa noite, Sidney Santos. Boa noite a todos do Mesa. O Mesa sempre trabalhando em nome dos maiores e dos melhores. Patrocinadores. Trabalhamos em nome de TV NET do nosso amigo Ildinho. São mais de 2.500 canais à sua disposição. G3 Telecom. Conectando Terezina. Repre gás, repre geração. Há mais de 31 anos fazendo o seu clima. Remaf. Máquinas e ferramentas em geral e agora com produtos para jardinagem. Mábelo Esporte. São duas lojas para bem atender. Uma no centro de Terezina e a outra no Shopping Riverside. Mania de Bolo. Onde você compra e recomenda o melhor bolo da cidade. É simples e fácil o telefone. É só falar com a Ilha de Neide. Através do telefone 869-8878-1824. Uso contínuo. Material esportivo personalizado. Tem marca e tem nome. Uso contínuo. Revista Esporte Mais. Especializada em marca de esportivo. Porco e companhia. O melhor porco da cidade fica na rua Pai Sandor, próximo à igreja São Benedito. Restaurante de churrascarias, Fagulha. Onde você compra e comenda o melhor leitão a cururuca da cidade e também o melhor hambúrguer. Colchão Onigui. Experimente acordar bem no colchão Onigui. Jota Monte Center. O melhor para a sua casa e o melhor para a sua construção é com a Jota Monte Center. Vá até a Pissarra e fala com o Geo Tramoura. Grande abraço ao querido Geo Tramoura. Gerente lá da Jota Monte Center Pissarra e toda a sua equipe. Lantercar. Lanternagens, pinturas em geral. Lá o seu carro sai novo de novo. Climero Beto Gonçalves, bairro São Pedro. Por trás da faculdade Santa Agostinho. E aquela picanha suculenta, hein, Cisnei Santos? Só encontra lá, ó. Gilson Carnes. Os melhores cortes das melhores carnes da cidade você encontra no Gilson Carnes. Manda aqui um abração especial ao Gilson. Porque ontem o Gilson veio aqui na minha residência e trouxe uma picanha espetacular, cara. Show de bola. Super mega suculenta. Você pode ter também a sua picanha do Gilson Carnes. 8-6-D-D-D-9-8-1-8-3-9-1-9-3. Grande abraço ao Gilson, lá da Gilson Carnes. É peixaria vitória do nosso amigo Samuel. O melhor peixe para a quareza e agora na semana santa você só encontra na Peixaria Vitória aqui em Timor. Se você for lá e falar que viu aqui através da TV Sãs Piauí o anúncio, você vai ter um desconto super mega espetacular. Pode acreditar. Vai levar um peixe praticamente gratuito, hein? Verdade. O preço é 4,800. O anúncio Samuel vai ser aquele descontaço. PL Construtora. Construtora com segurança e qualidade. Eu sou o Dineide Pires, vou ficar com vocês até as 20h30, portanto, fiquem ligados que o nosso Mesa Redonda está apenas começando. Boa noite, Dineide. Boa noite, Dineide. Um abraço especial a você ligado na TV Sãs Piauí. Galera, sejam bem-vindos ao nosso Mesa Redonda. Já estamos no ar para debatermos o esporte e o futebol piauí em geral. Em destaque, Copa do Nordeste. Ontem, ontem o Autos ficou... Aliás, não o Autos, não. Ontem foi o River, né? Que foi horrível dentro de campo, né? Descubri aí o trocadinho, mas foi horrível dentro de campo. Os gols da Juazeirense. Parecia um gol de treino. O River não apareceu bem dentro do jogo de ontem. Ficou numa situação mais do que complicada. E o Autos empatou, né? No sábado, com a equipe do América de Natal pelo placar de João. No finalzinho do jogo, o América encontrou gol de empate. Mas o Autos continua vivo. Só depende dele no jogo em Alagoas contra o CRB de Alagoas. Jogo que vai ser transmitido ao vivo aqui na TV Santos Piauí. Galera, sejam bem-vindos. Estamos no ar e estamos ao vivo para mais um Mesa Redonda. Quem está conosco, o Dinei? Benedito Filho. Boa noite, meu amigo Sidney Santos. Boa noite, Benedito. Boa noite, grande Benedito. Seja muito bem-vindo. Seja bem-vindo. Muito obrigada pela companhia. Talvez hoje eu não fique no programa até terminar o programa, né, Sidney Santos? Isso. Está entregue ao BM. Olha, Vinícius Pinheiro. Boa noite. Grande Benedito. Oi, Vinícius. Boa noite. Seja muito bem-vindo. Seja bem-vindo, grande Vinícius. E o professor Sandro, eu e o professor Sandro, fora da Copa do Nordeste, Vinícius. Verdade, dá para nenhum dos dois, não ninguém falar de ninguém aí. Nery Souza, boa noite Sidney de Neide, Jota e a todos do Mesa Redonda. Boa noite. Seja muito bem-vindo. Boa noite, grande Benedito. Obrigada pela sua audiência. Eu fiquei sabendo que na última sexta-feira ele voltou para quebrar, sexta não, foi sexta, voltou para quebrar a Ambev, meu amigo, viu? Toma toda, gente, cara. Grande Benedito. Mas não convida, viu? Mas não convida. Ainda bem que eu não sei o que é isso, né? Benedito Filho, apesar do Altos ter cedido o empate no final do jogo, ainda tem tudo para se classificar, até mesmo perdendo para o CRB. É verdade, mas é bom garantir para menos meio a zero, que já está bom demais, Benedito. Exatamente. O Alex Handeck, boa noite, casal, e meu amigo Jota Araújo e a todos os nossos espectadores do Mesa Redonda, é o meu amigo, professor Sandro. Boa noite, Alex. É, nós estamos no ar. Deixa eu mandar aqui um abraço especial, meu amigo, o senhor, o senhor, o senhor, amanhã é bem cedo, já ligo para o senhor, tá bom? Show de bola. Obrigado, estamos ao vivo aqui no nosso programa, tá bom, Salsione? Seja muito bem-vindo, tá, Alex? Muitíssimo obrigada pela sua audiência, obrigada também pelo like, tá? Benedito, diretor, aqui. E aqui ele diz aqui, ó, baixo o esporte, em casa vencer a Joazerense e em casa o Vitória venceu 13. Resultados super normais. Verdade. É, mas a gente quer dizer que poderiam ter sido melhores, né? Paulinho News, boa noite, Sidney. Grande Paulinho News. Boa noite, Paulinho. Seja muito bem-vindo, tá, obrigada pela audiência. Ele diz aqui, Sidney, na sua análise, o que faltou para o Alts sair com a Vitória contra o América? Olha, um pouquinho de atenção, só um pouquinho de atenção, porque aquele gol no final foi simplesmente falta de atenção. Aquele, como a gente costuma falar aqui no Nordeste, aquele famoso descuido, né? Houve um descuido e o América aproveitou a oportunidade que teve. É, Vianney Moura, boa noite. Boa noite, Vianney. Seja muito bem-vindo. Obrigada pela companhia. Maria das Graças, boa noite a todos. Oi, Maria, boa noite. Boa noite, Maria. Obrigada pela sua companhia. Tony Carlos, boa noite, Duplo Dinâmica. Boa noite, Antônio Carlos. Grande Antônio Carlos. Muito obrigada pela companhia. O Vivico fez um pênalti muito estranho no início do jogo contra a Juazeirense. E influenciou muito na goleada que o time levou. Não havia a mínima necessidade de fazer o pênalti. Ô, Antônio Carlos, daqui a pouquinho vamos debater esse assunto. Eu já debati esse assunto com o Jotara hoje hoje, 11h30 da manhã na TV Antares, aqui na TV Santos Piauí. Foi muito estranho o que aconteceu no jogo do River ontem. Escalações nada resolvidas. Jogadores que iriam jogar e depois estavam jogando. E aí, Deus do céu, que balaio de gato, viu, lá no River. Ou melhor dizendo, que balaio de galo, lá no River. Que confusão é essa, hein, gente? O Alex diz aqui, ó, Sidney Santos. É, é, canção, não entendi, belisco o galo. Você entendeu isso aqui? Cancão, é o Cancão. Cancão, Cancão, porque ele saiu errado, né? Cancão, belisco, belisco o galo. Beliscou mesmo, e que belisco, hein? Beliscou o galo aí, foi isso que ele quis dizer. Torcedor do Norte, boa noite, TV Santos Piauí. Boa noite, torcedor do Norte. Oi, torcedor do Norte, boa noite. Seja muito bem-vindo. Quando fui ver, o jogo do River já estava 2x0. Nem estava acreditando, nem a gente, né? Não, nem a gente. Eu estava assistindo alguns lances aqui, através da TV NET, do nosso querido Ildinho. E eu disse para Ildinho, olha, está 0x0. Está show de bola enquanto nós estávamos ouvindo aqui na TV Santos Piauí. Depois, 1x0, 2x0. Eu dei uma saída quando eu voltei, 4 do meu. Deus do céu, é treino? E quando depois coloquei os melhores momentos, eu não acreditei, não. Então, não, cara. Alguma coisa aconteceu, ou algo está acontecendo lá no River. Graças a Deus. E para piorar a situação, o que é que eu lhe dou aqui um furo de reportagem. Quando a equipe do River estava chegando hoje pela manhã em Teresina, o ônibus deu problema. Tiveram que buscar o ônibus do River. Ainda bem que já foi em Teresina. Tiveram que buscar o ônibus do River para os jogadores saírem do ônibus que estavam viajando porque o pneu estourou e mudar de posição de ônibus. Tem que levar esse ônibus para vir, você não acha? Verdade. Nossa, que coisa. Graciliano Chaves. Boa noite, meu querido. Boa noite, Graciliano. Seja muito bem-vindo. Graciliano. Diz aqui, boa noite. Cisnei, o River tem que mudar de nome e temos que acreditar. O melhor do Piauí é o Autos, mas falta um homem gol. Falta, é verdade. O que é isso, Cisnei Santos? O Hermerson Almeida, boa noite, boa noite, meu querido. O Hermerson, um abração, meu querido. Seja muito bem-vindo, tá? Obrigada pela companhia. Cisnei, você acredita que o emocional foi fator decisivo nessa reta final de Copa do Nordeste para o River? Sim, foi e está sendo. O motivo aqui, ô Hermerson, eu queria que vocês debatessem comigo esse assunto. Vamos lá. Nós somos aqui da TV Santos Piauí. Vamos nos colocar aqui da TV Santos Piauí. A TV Santos Piauí tem o Campeonato Piauense Sub-17 para transmitir, o Campeonato Série B para transmitir, o Sub-19, Sub-20, enfim, e o Campeonato Feminino. Nós temos para transmitir, nós. Aí eu chego como presidente diretor aqui da TV Santos Piauí e digo, cara, eu vou me afastar. Eu vou me afastar, estou com problemas pessoais, problemas de saúde e não vou receber mais a situação. Será que aí o Dineide, o Charleston, o Jotinha e o Jumar iriam ficar tranquilos com essa situação? Né? Porque o cara que segura, o cara que tem o dinheiro para segurar e manter a equipe, foi é onde que eu quero chegar, foi isso e o que eu acho que está acontecendo no River. As declarações do Genivaldo Campello a um colega da Crona Esportiva não caiu bem, caiu como uma bomba. Essa eu acho que deve ter acontecido, essa é a minha opinião lá no River. Quando ele falou que iria se afastar do River para tratar de problemas pessoais e de saúde. E ali o jogador já fica naquela e vai bancar o time, já que é o homem do dinheiro e vai estar se afastando. Isso aí afeta muito emocional, né? Demais, 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 porque tu não tem mais aquela garantia financeira. Aí vem um questionamento e uma interrogação gigantesca. O zagueiro quando foi embora, entendeu? Então, cara, temos que olhar com o olhar clínico para dentro do Rio, com o olhar microscópico para saber o que está acontecendo. Adorivaldo, Adorivaldo Pereira, boa noite, casal Infini e Chiló. Opa, show de bola. Boa noite, Adorivaldo. Muito obrigada pelo carinho, pelas palavras e pela sua presença. Obrigado pelas palavras, né? Esse casal Infini também aumenta a nossa responsabilidade. Demais, demais. Ele diz aqui, o seu Disney, o Vivico é bom jogador. O Vivico é bom jogador. Eu gosto do Vivico, eu gosto. Mas tem o defeito de empurrar o adversário e sai levantando as mãos dizendo que não fez nada. Olha aí. É a mania do jogador brasileiro, cara. É a mania do jogador brasileiro. Olha o Balbino. José Balbino, filho. Boa noite, casal do mês e a todos. Boa noite, Balbino. Boa noite, Balbino. Seja muito bem-vindo, tá? Muito obrigada pela companhia. Professor Sandro, boa noite. Sidney, o Dineiro de Jona. Boa noite, professor. E a todos os amigos do Mesa Redonda, é o meu amigo Alex. Boa noite, professor. Obrigada pela sua companhia. Sidney, as arbitragens nordestinas ou estão fracas ou estão tendenciosas. O América de Natal vem sofrendo e agora o River. Eu acho, professor, que não é tendenciosa. São fracas mesmo, que são safras novas. Tudo bem que todos têm que estarem com a regra na cabeça, mas eu acho que não é isso que está acontecendo, não. Eu acho que tem que colocar os poucos em jogos pequenos e não em jogos decisivos. O Paulinho News diz aqui, Sidney, pra você, o técnico do River acabou escalando o time errado ou foi falta de vantagem mesmo do time em campo? Paulinho, é o seguinte, as notícias que nós ficamos sabendo em relação à equipe do River, tipo o Amaro, que é o zagueiro, ele não estava nem relacionado pra jogar. Depois estava relacionado. Depois foi uma notícia que ele estava com problemas de saúde. Depois disse que ele não estava com problemas de saúde. Por isso que eu falo, está tendo algo de errado no rei do Tricolor. E o pior da história, hoje eu falei no Esporte Antares, aqui na TV Santos Piauí, na TV Antares, e volto a repetir aqui, minha gente, não é possível um time do tamanho do River viajar sem ninguém da assessoria de imprensa. Ninguém. Termina o jogo, não tem uma sonora, não tem uma entrevista, não tem nada. Não tem uma informação. Então, é de ser lamentar o que vem acontecendo no Puleiro do Galo, e é de se preocupar como vai ser o futuro do futebol piapês. Porque nós estamos atrás, e muito, dessa falta de organização, cara. Se é pra ser profissional, tem que ser profissional. Não dá, não, vamos economizar, deixar a assessoria de imprensa, deixar um dos mais trajetivos. Não, não, cara. A galera que vem jogar aqui, vem mais de 35 pessoas na comissão técnica com jogadores. E o nosso é reduzido. Eu não consigo entender. E é uma coisa bonita de se ver, né, Cisneciano? Sim. Todo mundo ali, unido, todo mundo bem. Tem que ser assim, gente. Vinícius Pinheiro, ainda bem, ainda bem que a Joazeirense estava com as reservas. Olha, já imaginou se fossem titulares? O Alex, diretor, aqui é o Antônio Carlos. O João Anderson tem que corrigir a sua displicência. Tomou o gol do meio campo, que não valeu, contra o Panaíbe não valeu. E ontem tomou um que valeu contra a Joazeirense. Verdade, bem lembrado, Antônio Carlos. Repetindo o erro aí, né? Isto é. É, o José Balbino diz aqui, agora vamos apelar para a sorte sobre nossos times na Copa. Rubens Daniel, boa noite, casal. Ligado no Mesa Redonda. Grande Rubens. Oi, Rubens. Boa noite, seja muito bem-vindo. Sidney, no sábado, o Camisa 7 estreou com vitória de 5x0 pela Liga Piauí de Futsal. Pena que não teve a transmissão da TV Santos Piauí. É verdade. Vamos entregar contato, que a gente vai arrumar o plano B para não ficar sem transmissão, viu? Professor Sandro... Mandar um abraço aí no Thales. Ó, Sidney, o River foi roubado descaradamente. Não foi pênalti o lance do River e o pênalti legítimo para o River, ele não deu. Aquele juiz de ontem do River deixou de marcar dois pênaltis para o América. Aldo Rodrigues. Boa noite, casal e Jota. Boa noite, Aldo. Grande Aldo. Seja muito bem-vindo, obrigada pela companhia. O jogo do River e de Ozerense parecia mais Brasil e Alemanha. Vinícius Pinheiro, acho que foi pênalti. Está querendo botar a culpa na vitória. Chegando aí o Vinícius, Antônio Carlos. O grupo do Autos é tão fraco que ele pode até se classificar com os oito pontos que fez até agora. O time coluna do meio. Pois é, o problema do Autos hoje são os empates que podem prejudicar o galo ou o jacaré lá na frente. O professor Sano diz aqui, Sidney, aquele samurai que apitou o jogo do Autos e América, muito ruim. O jogador do Autos sofreu a falta, ele não marcou. O atleta ficou no chão, ele deixou o jogo rolar. Foi preciso, careca, jogar para o lateral. Olha aí. Zé Filho. Boa noite, Zé Filho. Obrigada pela companhia. Mais uma vez, pegar gol no finalzinho. Isso, desse jeito do ano passado. Olha, pois é, Zé Filho. Isso desde o ano passado, desculpa. É verdade, hoje nós até debatemos no Esporte Antares, o futebol do Piauí voltou até a Cidrome de tomar gols no final. Olha, o Valmir, nascimento diretor. Boa noite, Valmir. Grande Valmir. Seja muito bem-vindo, mas aqui mais embaixo ele diz boa noite. Seja bem-vindo, Valmir. Obrigada pela companhia. E a Maria das Graças diz aqui. Faltou um boa noite para a Valentina e para a Stephanie. Opa! Boa noite. Boa noite. Desculpa. Desculpa, Nuno. Desculpa, tá, Maria? Boa noite para a Valentina. Para a Stephanie. Um beijo. Um beijo super carinhoso da Tia Neide para a querida Valentina e outro para a Stephanie. Para a Stephanie. Tá bom? Desculpa aí, tá, Maria? Realmente a gente deixou... Passou um vácuo, né? Passou um vácuo. Não irá mais acontecer. Professor Sandro, é porque hoje eu não estou muito bem, viu, Maria? A glicose aqui, ó. Glicemia aqui, ó. Tá acima da cabeça aqui, eu acho. Tô dando aí uns 400 e 500. Professor Sandro, o Cisnei, o jogador do Alves, caiu sozinho. O Samurai marcou falta e ainda deu cartão amarelo para o jogador do América, tirando o atleta do jogo contra o Náutico. E o Alex diz aqui, Cisnei, sábado voltei novamente a ir ao estádio. Cisnei, fiquei triste quando me deparei com a triste situação das nossas praças esportivas. Até quando nossos estádios vão amargar essa situação? Ô Alex, eu tenho essa resposta. Até quando os nossos dirigentes aceitarem. Porque eu acho que não adianta nós, torcedores, falarmos não. Porque parece que não entra nem no ouvido dos nossos políticos. Mas quando os nossos dirigentes começarem a reclamar, eu acho que vai funcionar. Mas enquanto os nossos dirigentes viverem com o Pires na mão, pedindo ajuda de parte de prefeituras e do Governo do Estado do Piauí, não vai demorar para pedir nunca e nem exigir nada. Clenisson da Costa, boa noite a todos. Boa noite, Clenisson. Grande Clenisson. Seja muito bem-vindo, decepcionado. E quando penso que o futebol piauiense vai engrenar, acontece essas coisas. E depois vem cobrar torcedor nos estádios. Contratam um bando de peladeiros. Ó, o Adoro Ivaldo diz aqui, ó. O Pierre está preparando a mamadeira da Pierrezinha. Ele acabou de chegar, já está conosco aqui. E aproveitando aqui o comentário do Adoro Ivaldo, né? Quero dar o meu boa noite ao nosso querido Jota Araújo. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindos mais uma vez, tá, Jota? Muito obrigada por estar conosco sempre. Chega mais. Boa noite. Boa noite, Jotinha. Mais uma decepção do futebol piauiense na Copa do Nordeste, Jota. Chega mais. Boa noite. É, Sidney, a síndrome dos gols nos acréscimos voltaram. Boa noite, Sidney e o Dineio. Um abraço para a galera acompanhando o Mesa Redonda. Olha, é fato e notório que precisamos, nessa última rodada, termos uma atenção redobrada, principalmente dentro de campo, mais com o extra-campo também. Eu acho que vai ser preciso, tanto o River e o Autos, ter essa situação para poder se preocupar. A gente sabe que a situação do Autos, em relação ao River, é mais cômoda, porque o Autos pode vencer e garantir a classificação. O River tem que depender de uma situação em que, de cinco, três não podem vencer se quer empatar, para poder o River vencer o jogo e entrar no grupo dos quatro primeiros. Então, é algo que precisamos dissecar, tentar a luz do momento, já com a cabeça fria, depois de 48 horas, no caso do jogo do Autos contra o América, e 24 horas depois do jogo do River. Mas é preciso, principalmente no time tricolor, tentar definir uma situação que o jogo de ontem contra a Juazeirense me soou fora da caixinha. Não é normal o River ter uma atuação como teve ontem. Isso daí é meio estranho, por conta de vacilo no setor defensivo. O apagão. Vamos aqui ser sincero aqui, que dos quatro gols do River, um pênalti espírita do Vivico, se ele tiver tocado, foi, ó, algo do tipo em cima do jogador do Juazeirense. No segundo gol, o Leandro Amaro, feito balata tonta. A bola foi muito rápida também. E aí o ataque para a Juazeirense aproveitou e fez o segundo gol. No terceiro, tinha a situação defensiva, que aí o atacante sozinho cabeceou e não tinha como o Jôneson fazer milagre. Mas a desatenção do quarto gol, eu acho que não é comum ser... Eu vou usar um termo aqui, que o Clemson gostou, que o Clemson falou uma vez no Autos, e era verdade. A cabacice, o que eu quero dizer cabacice? A ingenuidade em saber que a falta é do adversário, esparramado no campo todo, e aí não viu que o cara bateu a falta e fez o gol. Salvam-se, nessa atual conjuntura, poucos nomes. Isso aí se salva. Eu não posso crucificar o João Paulo, que entrou agora, eu não posso crucificar, porque está pegando o pneu com o bonde andando, e aí tentando resolver, mas é preciso também, na hora em que já anunciaram que pelo menos até quarta, tanto que ninguém fala no River até quarta-feira, viu? O River já botaram a lei da mordaça, só fala depois do jogo contra o ABC. A coletiva não vai acontecer amanhã no Puleiro do Galo. Então, vamos perder quem for querer ir no River, vai perder tempo. E aí tem que se ter uma reformulação urgente. Tem que mudar muita coisa, principalmente em alguns jogadores que não se ouviram bem, no Puleiro do Galo. Então, alguns que vivem mais no Departamento Médico, com perdão da piada, eu sei que eu vou pegar um pouco pesado, mas vivem mais no HUT do que no CT, eu digo HUT, no Departamento Médico, eu faço analogia. Mas é fato que o River precisa mudar muita coisa, se quer subir para a Série C do Campeonato Brasileiro. Ah, o River tem chance de ir para a Copa do Nordeste? Claro que tem ainda. Mas precisa, nesse jogo contra o ABC, vai ter que jogar com a raiz cúbica, a raiz quadrada, a teorema de Pitágoras, para achar uma solução. Porque pode chegar a 13? Ok, pode. Mas vai ter que secar a galera que tem 12 pontos. Vai ter que secar a galera que tem 11, para poder se classificar. Então, é fato que o River vacilou, principalmente na reta final, mas que não justifica a situação de que a equipe não tenha sido alertada, sido avisada. Isso daí acabou meio que preocupado. Mas, enfim, agora é o River jogar o dele e olhar nos outros. O Autos tem uma boa notícia à volta do Manga, mas acredito que até por conta do acidente que ele teve em Oeiras, eram duas semanas, uma semana já foi. Eu acredito que essa semana é até para recuperar a situação física do jogador. E aí, o Manga, possivelmente, sua volta na segunda partida da final. Mas aí, agora, se enculca, é como a logística do Autos vai ter que ser feita de Maceió para Parnaíba. É o que mais me enculca, por conta de quê? Joga na quarta-feira contra o CRB, vai para poder vir de Maceió para cá, só vai chegar na madrugada de quinta para sexta. Vai chegar na madrugada. E aí, vai ter que se virar, não se sabe se vai treinar sexta pela manhã, na sexta-feira santa, e aí, de lá, segue para Parnaíba. Então, o Autos vai ter que tirar leite de pedra dessa logística para poder chegar em Parnaíba sem preocupações físicas. Mas, enfim, está no jogo ainda na Copa do Nordeste, o Parnaíba recebeu um presente bom, que eu quero dizer que a situação do Emílio, que era dúvida, até muito se falou que poderia até não jogar no primeiro jogo, mas a informação que obtive o departamento do método do Parnaíba é que ele vai ser reavaliado e, se passar, vai para o jogo sábado contra a equipe do Autos lá no Piscinão. O Emílio, para mim, defensivamente, é meio Parnaíba no que se refere à formatação do time. Mas, é uma semana curta, esperamos que santa, mas o meu medo é que a quarta-feira santa vire uma sexta-feira da paixão pelo futebol do Piauí na Copa do Nordeste. Valeu, Jota, obrigado pela tua participação. Jota, Jota, trazendo seus primeiros comentários, eu acho que a logística do Autos deveria ser a seguinte, como em Parnaíba tem aeroporto, ele já deixava tudo reservado em Parnaíba, ele já pousava em Parnaíba, não tinha se decidido ir para Teresina, Autos em Parnaíba não, já é direto, o time grande tem que funcionar assim. Diga lá, o Direito, que está conosco. Olha, o professor Sando diz aqui, Cisnei, o Autos foi roubado contra o Esporte e o América roubado contra o Fortaleza. As arbitragens não são punidas e quem perde são os clubes. Boa noite, Cisnei, Jota, Dona Eugineide. Oi, Denis. Oi, Denis. Muito obrigada pela companhia. Olha, para mim, todo jogo que um time daqui está ganhando é 7, 8, 9 minutos de acréscimo. Verdade, verdade. E o Autos sempre toma gol no último minuto. E o River também. Olha o Roberto. Grande Roberto. Boa noite, Roberto. Seja muito bem-vindo, obrigada pela companhia. O que aconteceu com a SuperSaf? O time rico, bom time, eliminado na primeira fase da Copa do Nordeste, é brincadeira. Olha o Roberto. Chegou com trava de alumínio, já tirando o ano do grande Roberto. Galera, o nosso Pix Contribuição está aí, está certo? Para que vocês possam contribuir, para que nós possamos, esse período, preparar e agentecer a nossa transmissão para ter melhor qualidade. Caso contrário, deve ter que fazer pelo plano B, que é o plano T, que é através do celular, que o bicho está pegando para valer. Olha, sexta-feira foi impossível, cara. Não deu. Eu e o Direito tem de todas as formas aqui, mas não deu para entrar no ar mesmo de jeito nenhum, está certo? Claro. Na verdade, pelo celular, não tem condições de a gente fazer mais. É, fica difícil. Então, tipo assim. O celular não está mais conseguindo colocar a transmissão no ar. Ele não aguenta mais, está super pesado. Então, assim, quem quiser contribuir e puder contribuir para a gente comprar, esse equipamento... Mas não se sintam pressionados, por favor. De jeito nenhum, de forma alguma, gente. E outra coisa, a gente recebeu várias mensagens, pessoas... Ah, eu tenho vergonha de mandar um Pix de cinco reais. Ah, eu tenho vergonha de mandar um Pix de três reais. Por favor, não se intimidem, tá? Não fiquem envergonhados. Vocês podem mandar um Pix de qualquer valor que a gente está aí juntando todo o dinheiro que a gente está recebendo do Pix de vocês, dos Pix de vocês, aliás, para a gente ver se a gente consegue comprar esse equipamento para não deixar vocês sem o melhor programa que é o nosso Mesa Redonda. Mãe, Guilherme... Doutor Carlos, Sidney, eu boto na conta do Miguel Júnior todo esse vexame que acontece com o River. Foi fazer apostas em treinadores sem currículo e deu nisso aí. O River nunca havia perdido para a Juazeirense. Olha o Denis, se o Alto tivesse ganhado de dois, a arbitragem ia dar dez minutos de arquétipos. Valmir Nascimento, para ser sincero... Grande Valmir! Tem algo errado fora das quatro linhas. No River, panelinha dentro do River. Do extracampo, meu bem. Veja no jogo do River, jogadores sem nenhum compromisso se arrastando em campo. quando Isaldo fala, quando Isaldo fala, a culpa é do técnico. Olha aí. Torcedor dele é tu aqui, o torcedor do Norte, o professor Sandro, se o Altos, Sidney, se o Altos vai se classificar, mas precisa melhorar, pois empatar com o América só com cinco titulares. Gostei do Artisson, Careca e Artuzinho, muito bons jogadores e no River, só escapa Pará e Vivico. O Emerson, falando de arbitragem, Sidney, os jogos do Altos, os árbitros estão dando sete minutos de acréscimo, não justifica. Verdade, eu também não vejo para que tanto tempo assim. Olha, Dorivaldo, o Pierre terminou de aprontar a mamadeira da Pierrezinha. O Pierre, sua Pierrezinha. Show de bola. O Alex, Sidney, você viu a situação àquele desequilíbrio que faz parte da Comissão Técnica do América que queria dar no quarto árbitro e no Daniel? Olha, eu confesso que não, eu confesso que não. Ontem foi corrido demais para mim, viu, Alex? O Antônio Carlos diz que Sidney, o capitão, quando avontou no barco, é sinal de covardia e me parece que é o que está acontecendo lá pelas bandas do River. Pois é, o River tem dessas coisas, incrível, cara. E aí tem muitos gigantes financeiros lá no River, fora de pessoas e eu não vejo ninguém que assim, deixa comigo agora que eu levo esse barco. Não vejo. Aí é que mora o perigo. Raimundo Souza, boa noite, Sidney. Boa noite, Raimundo. Oi, Raimundo, boa noite, seja muito bem-vindo. Pergunta ao Jota se já saiu o listão de dispensado do River. Um Roberto Miranda para ele, se vá com Deus. Eita boca! Vai com Deus! Acho que isso é bom, vamos agradecer e depois de muito que aconteceu. eu acho que só vai acontecer depois do jogo contra o ABC, independentemente de ser classificado ou não. Mas acredito que deve sair por ali. É, e outra coisa que eu acho muita covardia, é covardia, gente, eu sou bem sincero. Poxa, não custa nada você assumir. Você chega, convoca, chama, quem é meu assessor de impressão, o Jackson, e a Vitória, convoca a imprensa. Amanhã nós iremos falar sobre esses jogos, o que está acontecendo com o Rio. Mas não, fecha portão, ninguém dá entrevista, só depois do jogo. Ah, está de brincadeira também. Olha, professor Sandro, Cisner, o que você achou do Souza do América, Marcos, Ítalo Lateral e o Matheus Ferreira, os três titulares do América? Pergunta ao Jota. Ô, professor, eu sou bem sincero, eu não posso falar nada do jogo Autos e América, porque eu não assisti, eu estava cobrindo, né, a Taça das Comunidades da TV Antena 10, né, porque eu tenho um trabalho lá e eu estava de plantão e não me deram a sua oportunidade de ver esse jogo. O Jotinha comenta já. O Alice Maranhão. Também não viu o jogo, agora dizendo também eu estava na Adeliga, também não vi. Pronto, beleza, porque o que fez o trabalho para a gente foi o Marcos, né, Marcos Lopes lá de Natal. O Alice Maranhão, boa noite, pessoal. Boa noite. Boa noite, Wallace, seja muito bem-vindo. Aqui vai chover e o Alce deixou escapar a classificação. Será, rapaz? Renato Gol, boa noite, Renato, seja muito bem-vindo. Jota, fala um pouco da Adeliga, como é o regulamento? Vai ter torneios nacionais para as equipes piauiennes no Fute 7 esse ano? Inclusive, tem um nesse final de semana, na Semana Santa, viu, a Copa do Nordeste que vai acontecer esse ano em Maceió, na capital alagoana. No masculino, Espartanos e Bendito estão confirmados. Resenha agora que vai se apresentar, acredito que não dispute essa competição. no feminino, o Redbog e o Sampaio Correia são os nomes que devem disputar o torneio no futebol feminino, no futebol set feminino e a competição começa na sexta-feira da Paixão e vai até o domingo de Páscoa. Mas ainda tem Copa do Brasil se o time for bem chegar na reta final, tem Copa da Liga, tem Liga Nacional, o Resenha tem Liga das Américas, tem outras competições ainda para disputar. Em relação ao ano passado, tem uma mudança no número de equipes. Apenas nove disputam uma competição na primeira fase. Todos contra todos, os quatro primeiros passam direto para a segunda fase, do quinto ao oitavo jogam uma repescagem e aí os vencedores da repescagem vão para a Copa da Liga, que é um outro torneio simultâneo à da Liga, que vai começar na segunda fase da fase principal. E aí os, digamos, os seis vão para dois rucos de três e aí os últimos colocados vão para a Taça da Liga jogar contra os vencedores da repescagem. Então já é um outro campeonato. Aí os quatro primeiros vão para a semifinal, afinal em julho é uma competição mais enxuta, mais reduzida, mais que promete mais emoções também para os amantes do Futebol 7 aqui da capital. Valeu, Jota. Show de bola, galera. Está aí o nosso Pix Contribuição. Por favor, se você puder nos ajudar, ficaremos felizes da vida mesmo, tá bom? Porque, olha, nós temos o Mesa Redonda até amanhã, só voltamos com o Mesa Redonda na segunda-feira, mas nós temos transmissão durante esse período. E esse período que nós não teremos o Mesa Redonda, eu queria, agir desse sistema. Não é só o computador, mas é o programa que nós fazemos também as nossas transmissões. Vale qualquer, de 10, 5 centavos que você que manda, nós precisamos de ajuda mesmo, é sério, eu sou bem sincero, galera. Marcos Antônio, boa noite mesmo, anota 100 milhões, muito obrigada. Boa noite, meu querido, boa noite, meu querido, muito obrigada, seja muito bem-vindo. Paulo News, Jota, faltou a experiência dos jogadores do Altos para segurar o resultado, principalmente nos acréscimos do jogo contra o América? Faltou a tensão. Raimundo Souza, Raimundo Sampaio, desculpa. Grande Raimundo Sampaio. Boa noite, Sidney Santos e Dona Hildineide. Boa noite, Raimundo, seja muito bem-vindo, um alô para todos os piauienses. O River jogou mal, mas o juiz meteu a mão no River. O grupo, o grupo, e o grupo, e o grupo ficou muito difícil. O River com 10 pontos e zero para o vice-lanterna. É isso, Sidney Santos? Carlos de Souza, boa noite, bancada, estou em Natal. Boa noite, Carlos. Grande, Carlos, seja bem-vindo. Seja muito bem-vindo. Muito obrigada pela companhia. Edmar? Já, já, só um minutinho aí, estou revendo aqui esse comentário. O Edmar Lima, muito obrigada pela companhia. De líder a desclassificado. Que time vergonhoso esse do River. Quarta-feira, cumprir tabela. E se organizar para a Série D e chamar o Alice Lemos para reorganizar a casa. Guga Satt, boa noite a todos. Grande Guga, quanto tempo. Oi, Guga. Seja muito bem-vindo, boa noite. Obrigada pela companhia. O Marcos Antônio diz aqui, timezinho medíocre, esse time do River. Elenco bom de ser totalmente reformulado. Concordo. professor Sandro, notícia boa para o River. O ABC vai com um desfalque. Eric, farão 12 partidas que o ABC não vence, é isso? Vai com força máxima, mas dá para o River ganhar. O ABC é pior que o River. É, professor, mas nós acreditávamos na vitória do River contra a Juazeirense. O River jogou horrível, não conseguiu vencer. E contra o ABC, eu espero que não seja um Deus nos acuda. O Guga Sato, que vergonha essa equipe do River. Aff. Professor Sandro, o Cisne, o América de Natal vai resolver amanhã se vai com sub-20 contra o Náutico ou com os titulares. Marcos Antônio, estão fazendo corpo mole, coisa de vampeta. Vocês fazem que me pagam e faço que jogam. Olha aí. O Denis, Cisne e Jota, para mim o Autos vai passar, porque para o Jacaré sair do G4, o 13 tem que ganhar do Vitória em Salvador. Eu não acredito. Também não acredito. E a Juazeirense venceu o esporte no Recife. Também não acredito. Olha o Jimmy, E sem contar que o Autos joga bem fora de casa. Grande Jimmy. Oi Jimmy, boa noite, meu querido. Seja muito bem-vindo. Já cheguei dando voadora no like. Gente, olha, estamos com mais de 70 pessoas. Por favor, eu gostaria de pedir o like que está de vocês. Isso, deixa o like, gente. Cada like que vocês deixam no programa, esse programa é compartilhado para mais 5 pessoas. Então, assim, por gentileza, eu peço que vocês deixem o like, tá bom? Cada like que vocês deixam, o programa é compartilhado para mais 5 pessoas. o YouTube repassa para mais 5 pessoas. Muito obrigada, Tadime, pela sua companhia e pelo like. Antônio Carlos, eu não entendi muito porque o árbitro paraibano apitou o jogo do River e Juazeirense. O pênalti a favor do River que ele não deu. Foi uma vergonha. Torcedor do Norte, sucesso, pessoal. Muito obrigada. Eu acredito que o Autos avança. Agora, o River, as chances estão mais difíceis. Ô, torcedor do Norte, me tira só uma dúvida aqui que eu estou aqui com um pouquinho de dúvidas em relação àquele material que a concorrente do Globo está exibindo no Esporte Espetacular com você que fez aquelas imagens que eu queria conversar com o Chico sobre aquele lance que foi você, tá bom? Você que conversou comigo eu não lembro aqui, eu juro, não lembro. O Chama Gou, o Chime. O canal Chama Gou. Ah, o canal Chama Gou. E o Carlos Sérgio do Chama Gou. Ah, beleza. Valeu, Jota. Ah, isso ele falou com a gente lá no Instagram. Isso, é, foi quando eu estava confundindo os canais. Pronto, Chama Gou. Olha aí o nosso Pix, tá, gente, na tela de contribuição, tá, pra gente ver se a gente consegue comprar nosso equipamento, tá bom? Vale qualquer curtia. Muito obrigada desde já as pessoas que já contribuíram. O Valmir Nascimento diz aqui, um torcedor encontrou Isaldo Amaro e Belê no pagode Casa Mansão Blitz depois do jogo do Parnaíba. Eles foram abordados o Isaldo falou que a culpa do técnico tem algo errado fora das quatro línguas. Olha, é verdade, cara, é um negócio bem complicado, velho, bem complicado. Olha, Adorival. Obrigado, Valmir, pela informação. Muito obrigada, tá, Valmir? Olha, Adorival. O River vai se classificar e na segunda colocação. O Alex diz aqui, Sidney Jota, viu o velho conhecido do futebol piauiense, Cléberson, com 40 anos jogando o fim da bola. Já o Diniz, boa noite mesmo. Um detalhe, o Sidney Jota, um detalhe, o Clebson, aqui, deitou e rolou no Barras, naquela época, a aula do Barras, quando, ainda incomodava em campeonato piauiense, teve uma passagem muito rápida no Flamengo em uma Série B, quando o Flamengo não subiu em 2007. Mas o que? Ele ainda continua jogando o velhinho, tá fazendo o gol, a 2W lá no mundo na jazerense, viu? Tá usando a experiência. Vamos lá, e o Diniz. Olá, Olá, seja muito bem-vindo, tá? Obrigada pela companhia. Deixa o like, tá, gente? Ele diz aqui, ó, é só decepção no nosso futebol piauiense, infelizmente. Infelizmente. João Pedro, boa noite, João Pedro. Oi, João Pedro. Seja muito bem-vindo. Jota, se você fosse o Miguel Júnior, demitiu o Dico Oller ou se demitia? Eita! Que perguntasse! Rapaz, se nunca indivíduo que você quer me enfiar, viu? Eu faria uma reformulação no elenco. Técnico, não adianta querer crucificar o Dico Oller, não adianta. O Dico pegou o pneu com o monte andando. O Dico, agora que teve uma semana para poder avaliar tudo, de elenco, aquela coisa toda. Se não está conseguindo render, aí é uma outra situação, que aí passa quarta-feira para um checkmate. Eu acredito que poderia ser uma última oportunidade. Aí, se vão demitir ou não, é uma outra situação. Mas eu acho que o Dico é o mesmo justificado que pegou o monte andando. Aí vão querer dizer, ah, aí quer concorporar ativismo, não é, gente. técnico precisa de tempo e paciência. Tempo e paciência para poder treinar. E coisa que o Dico não teve, coisa que o Fabiano, quando mesmo criticando, lamentando, não teve, que era jogo por cima de jogo. O Flávio só teve agora uma semana para trabalhar, para ajeitar o time, e está fazendo o que pode. Então, é fato que agora é nessa última rodada, não adianta chorar, lamentar o leite derramado, para poder, não pode mais voltar no tempo. Agora é jogar, encarar com uma decisão, o que vier depois é louco. Verdade, só que a diretoria tem que sentar e chamar a imprensa e explicar o que está acontecendo. Não para a imprensa, passar o recado para a torcida e tricolor. Meu Deus do céu. Eu também acho. O Guga diz aqui, lamentável, o que aconteceu com o River no Piauiense. Está maluco. Professor Sandro, o Cisney, lembra que eu falei que o América de Natal tinha vencido a Juazeirense lá por 2 a 1, mas tinha tomado um sufoco grande e não ia ser fácil para o River e o América estava com os reservas sem Souza. Olha aí. Vitor Anieri, boa noite mesmo. Boa noite, Vitor. Grande Vitor. Seja muito bem-vindo. Ele diz aqui, o River é um time cachorro. Está zangado aí. O nosso querido Vitor. Está na bronca. Com toda razão, viu, Denis Deletor. João Pedro, eu acho que o salário do River está atrasado. É, e o pior é que não solta nem a fumaça para você saber se está vazando ou não. Ninguém diz mais nada lá no River. Pedro PH, boa noite, meu querido. Seja muito bem-vindo. Ele diz aqui, fala pessoal, boa noite. Grande Pedro. Oi Pedro, boa noite. Marcos Antônio, o River virou fogo de palha, semelhante ao Fluminense do Piauí. Tudo por conta de elenco sem compromisso e sem responsabilidade. Fluminense anunciou três repostos hoje e já estão treinando os jogadores. O time diz aqui, Cisner, time do Hermerson Júnior, foi eliminado na semifinal para o Criciúma. River deveria ir atrás dele e do Raí do Picos. O Carlos de Souza, boa noite, bancada. Estou no Natal. Boa noite, Carlos. Seja muito bem-vindo. Pedro PH diz aqui, as informações em off. É que o Emílio seja poupado para a partida de Terezinha. Jean Carlos, oi Cisner. Oi Jean Carlos. Olá Jean Carlos, seja bem-vindo. Professor Sandro, Cisner, pode gravar. Esses classificados não mudam mais. O grupo A, Esporte, CRB, Botafogo e Ceará. Grupo B, Bahia, Fortaleza, Altos e Náutico. E o Jean Carlos disse que almoçou o Carneiro. O Jean Carlos falou muito bem-vindo. Boa sorte de bola, Jean Carlos. O Jimmy diz aqui, vacilo do time do Alves. Levar o gol no último minuto. Defesa deu mole. Não era para deixar o cara chutar. E o Edmar Lima diz aqui, Cisner, mas não tem o gol, dá gol para a Parnaíra. Pois é. Só dá azul. E ainda nós não temos aquela grana para fretar o avião. E quem patrocina é a gol. Olha aí. O Marcos Antônio fora de casa, os nossos clubes tomam um gol bem no início do jogo. Dentro de casa, no final dos pontos, toma gol de empate ou de derrota. E o Denis fala aqui, Jota, será que o CRB vai jogar contra o Altos com o time em reserva? Cara, eu acho que, eu creio que não. Sabe por quê? Porque o CRB quer ser segundo ou até primeiro. Eu penso por esse prisma porque o CRB quer jogar no Rei Pelé a segunda fase. Eu acho que até a final do Alagoão no sábado contra o Asa. Aí cabe cada cabeça. Eu até falei isso no Esporte Antares, hoje na Rádio Antares, que pelo menos sete times estão nesse dilema aí. Por conta de situação, de decisão, eu vou até poder rebotar oito com o Altos. com decisão no final de semana. Vamos aqui contar no dedo. Altos, CRB, Ceará, Fortaleza, Esporte, Náutico, Bahia e Vitória. Todos eles têm decisão no final de semana nos campeonatos estaduais. A exceção do Bahia, que eu acho que esse aí, até se quisesse botar o sub-20, poderia, porque já é primeiro lugar, não pode ser mais, é ultrapassado. E aí poderia fazer até se botasse o sub-Y, contra o Botafogo da Paraíba no jogo do meio de semana lá no Almeidão, não afetaram em nada. Que poderia estar numa situação confortável em primeiro do Grupo B. E, aliás, o Bahia repete o feito de dois times que chegaram à primeira fase com 18 pontos na situação que é primeiro lugar do grupo. Ou seja, pode chegar a maior pontuação da história do Grupo B da Copa do Nordeste. O Bahia pode superar esse efeito quarta-feira se ganhar do Botafogo. Mas os outros sete estão envolvidos com decisão, com classificação também. Então, eu acredito que não vai, esses sete clubes que eu falei, exceção do Bahia, não vão querer cair com a situação de poupar jogadores. Eu creio que, se quiserem levar a sério, apesar de que, desses sete, eu acredito que o Ceará não corre um risco tão grande, claro que vai pegar o Itabaiana já eliminado, o CRB pega o Alto, o Sport pega a Joazerense, o Náutico vai a Natal enfrentar o América, o Bahia, eu já avisei, pega o Botafogo, o Vitória recebe o 13, o Fortaleza vai a São Luís enfrentar o Maranhão. Então, é preciso ver se alguns desses clubes aí vão, sabendo que podem ficar fora de uma segunda fase, apelar para poupar, pensando na final do estadual. Pode ser que aconteça? Pode, mas, se vier, eles põem o risco de perder 500 mil reais nos fósforos por conta de uma possível eliminação. Verdade, não vou querer arriscar. Olha, Vitor Anieri, o River é um time sem vontade, não tem direção alguma. O Genivaldo precisaria aparecer a público e dar cara a tapa. Pois é, eu estou falando, isso tem que aparecer mesmo. Fábio Alves, boa noite, boa noite, Fábio. Seja bem-vindo. O Hugo Sato diz aqui, mesmo o Parnaíba tendo tirado o River, eu vou torcer para o Parnaíba contra o Autos. Professor Sandro, o que aconteceu com o Ventania? Não chega nem na semana final do Catarinense. Freguei do Criciúma, Brusque, e agora Barra de Sabão. O Guilherme diz aqui, eu vou torcer para o time do Autos ser campeão. Vitor Anieri, essa gestão não é, seria, a meu ver, não sabe contratar e não sabe fazer um planejamento seguro. E o Hugo Sato diz aqui, no Piauí tem dois clássicos, Rivero e Rival. O narrador do nosso futebol estava falando. Fábio Alves, um abraço para a torcida do River. que já virou clássico, Rivero e Autos já virou clássico. Exatamente. O que foi aquilo, perdeu para o Cancão da Bahia. Valmir da Paz, cadê o Vaquerim? Terá um time para não passar vergonha na Série D? Abraço. Olha, Valmir, o técnico, o Igor César, está formando o time para realmente não passar vergonha. Ele disse, olha, a entrevista está aqui na nossa Tabeção do Piauí. A partir de agora, pode me cobrar, porque sou eu quem está montando o time. Olha, dos cinco nomes que foram anunciados, pelo menos dois estão a um certo tempo parado. Aqui ninguém é baú. Aqui a TV Santos não passa pano e ninguém é baú. O goleiro Roqueiro não joga desde o ano passado pelo Maguari. É da base do Santa Cruz, mas não está tendo ritmo de jogo. O último jogo dele foi ano passado pelo Maguari. jogando. Esse ano não jogou nenhuma partida. O Danilo Quipapá estava parado em Bangladesh. Estava com poucos jogos lá em Bangladesh. Estava parado. Todadinha estava com pouco de ritmo de jogo. Estava jogando no Campeonato Carioca pelo Madureira. O Danilo Silva, velho conhecido da torcida do Altos. Se o Alex não tem que dizer que não lembra dele, eu vou dizer uma coisa, que foi rápida a passagem. Estava no Acre de Alagoinhas. Escapou do rebaixamento do Campeonato Baiano. E o Dadinha. E o Pedro Henrique, aliás, que foi, a gente viu diversa e prosa no Herense. Mas desses, quem está com mais ritmo? Para mim, Danilo Silva, o Pedro Henrique e o Dadinha. Esses aí estão com ritmo de jogo. o Roque Henrique, eu acredito que chega para ser um segundo ou um terceiro goleiro. E o Kipapá estava na Ásia um pouco parado lá no futebol de Bangladesh. Aliás, que mercado, né? O Fluminense apostando no mercado asiático. Foi o Romário que viveu mais jogo no DM do que jogando com a camisa do Fluminense. Não sei se saiu, porque até para falar de dispensa é complicado até sair alguma coisa. e agora o Kipapá que vem do futebol fogoso de Bangladesh. Nada contra o jogador. O jogador já viu jogar no futebol pernambucano. É um zagueiro rodado. Mas o problema não é nem o empresário. É a praça onde bota o atleta para jogar. Verdade. Some. Professor Sandro, o Ventania mais uma vez fora da Copa do Brasil enquanto o time da SAP está na terceira fase e garantido na Copa do Brasil 2025. E os outros só na vaquinha. Olha o torcedor paranaense. Boa noite. Boa noite, meu querido. Seja bem-vindo. Rapaz, o River é fraco demais. Nem acredito mais. Se o time faz essas coisas, o torcedor nem acredita mais. Fernando Mello... Mandar um abraço para esse torcedor lá em Giparaná, lá em Rondônia nos acompanhando. Obrigado pela confiança desse torcedor lá em Giparaná. é o Giparanáense quem alusa a cidade de Giparaná. Lá em Rondônia o Giparaná pegou o Sandu na Copa do Brasil não se classificou, mas quem está lá é o Samuel. Meia Samuel Rato jogou aqui no futebol do Piauí e está lá no Giparaná jogando o campeonato rondoniense. Muito obrigada pela companhia. Seja bem-vindo. Seja bem-vindo. Um abraço para todos aí no Paraná. O Fernando Mello diz aqui, boa noite a todos. Boa noite, Fernando. Boa noite, Fernando. Seja muito bem-vindo. Venei Moura, Sidney, no River, existe um cidadão que merece todo o respeito possível. Eu gosto contigo. É o médico Miguel Ângel. Ele tem paixão de verdade pelo gato. Pode crer. O Jimmy diz aqui, River tem que mandar esse treinador embora e trazer o Wallace Lemos. O Gugasat, do jeito que está feio a coisa no River, próximo jogo vai ser outro Vachame. E olha com o gigante da redenção realmente sendo um verdadeiro gigante. Professor Sandro, Sidney, quem vai classificar o Alves é o América de Natal vencendo o Timbo. Joel Diniz, atacante bom para o River para a Série B seria o atacante do Goiânia, Gustavo Vintex, 25, né? É goleador nato. Olha aí, Vitor Anieri, se nada mudar vai ser lanterna na Série D. Eu, se não puder colocar o time em campo, eu só saio, eu só sair e admitir que não, é só sair e admitir que não pode buscar o acesso e ser fraco. Edvaldo, boa noite mesmo. Oi, Edvaldo. Oi, Edvaldo, boa noite, seja muito bem-vindo. O Jimmy diz aqui, é muito ruim esse América. O Antônio Carlos, o técnico Dico Uley, se perdeu todo. Se ele estudou a Juazeirense, viu tudo errado. Tinha que jogar com o time do River fechado e jogar no contra-ataque. Um ponto era bom e decidiu a vaga em casa. Tem isso também. Professor Sandro, agora todo mundo está falando que o River não presta. Eu tinha alertado bem antes no dia que o River saía atrás do placar, ele não tinha poder de reação. Já o alço está mais equilibrado. E o Denis diz aqui, eu acho que até no máximo quinta, todos os ingressos para o jogo do Tubarão com o Jacaré estarão vendidos. Também acredito. Vai ser lotação mais de 3 mil pessoas. É aí, foi colocado aí mais um lote, né? a venda e está com tudo aí esse jogo. Diretor aqui, o torcedor paranaense, o Alex Handic, Cisney, acho que o alço deveria repatriar atacante Betinho e o Manuel que está jogando fim do tiro da bola lá no Cascavel. Ô Alex, eu só vou discordar de ti e do Manuel, cara. Acho que o Manuel já deu o que tinha de dar na equipe do alço, entendeu? Se trouxerem o Manuel para a equipe do alço, vão estar retrocedendo. O Emerson diz aqui, ó, o maior feito do River esse ano foi ganhar para o Bahia. Professor Sandro, Cisney, acho que o treinador do River se perdeu, queimou dois atletas aos 20 minutos do primeiro tempo. Não existe esse tipo de substituição. Ele escalou errado, se perdeu totalmente. Ó o Piauiense aqui, muito obrigado. Alô, Piauiense, boa noite. Boa noite, seja bem-vindo. Bom Piauiense, seja muito bem-vindo, obrigada pela companhia. E o Adoreval diz aqui, se fosse eu me cuidasse da grama do Lindolfo Montelho, eu arrumaria alguns metros de placa de grama e corrigia aquelas falhas na grama aérea, na grande área, desculpa. O Pedro PH, Dens, já passou os 2 mil ingressos hoje, está no último lote já. É verdade. eu também vi isso aí. O Vinícius Pinheiro, fala mil grau. Professor Sandro, o Cisney, o Sombra do Cris Lange jogou 20 minutos, só está, só está a Sombra, só está a Sombra, está igual ao Ventania sem força. Só está fazendo Sombra, né, que ele quer dizer. E o Vinícius diz aqui, a audiência está alta hoje. Verdade, é o que? Muito obrigado a todos. Agradecer a todos na audiência aí. Deixando o like, galera, por favor. Professor Sandro, o Ribeiro foi roubado mesmo, o juiz influenciou sim, viu, Vinícius? Não, Sandro. Barcelona agora. Vamos, Barcelona. Jota, Chico do Peixe aprontou de novo. E solta aí a questão. Eita, rapaz, o Chico do Peixe é uma figura hilária nas redes sociais. Mas, Sinem, falaram no Betinho aí, Betinho está parado sem jogar no Brasiliense. Não jogou nenhuma partida sequer no Campeonato de Brasília. O Brasiliense foi eliminado agora na semifinal e a final lá é capital e Ceilândia. Capital de Paulinho Kobayashi. Na decisão do Campeonato Brasiliense contra o Ceilândia vai decidir o Campeonato Candelo. Betinho não jogou ainda esse ano pelo Brasiliense. Beleza, Jota, valeu. Olha, o Deusete diz aqui. Grande Deusete. O River é mais difícil classificar. E Vinícius Pinheiro, o River é ruim. Toda derrota foi culpa do juiz. Professor Sandro, Vinícius não foi pênalti o primeiro gol da José Erense. O Vinícius foi sim, senhor. E o Gugasati, essa choradeira referente a pênalti, isso eu não curto. O time tem que ganhar no jogo. E não ficar dependendo de arbitragem, marcar ou deixar de marcar. Não vai voltar, não adianta, cara. O River jogou mal demais, né, gente? Muito mal. O Jimmy diz aqui, time do Altos vai classificar mesmo perdendo para o CRB. Professor Sandro, Sidney, deu apagão no quarto gol da Joazerense. Gugasati, todo jogo tem choradeira de arbitragem. E o Denis diz aqui, eita Pedro, o Parnaíba vai ter uma boa arrecadação, vai dar para comprar muitos ovos de páscoa. Professor Sandro, Gledson está acertando com ventania do Roberto. E o Deus Deste diz aqui, Altos vai se classificar. Altos só vai classificar se jogar. E o Alex, Sidney J, Cleberson, caberia no Altos. Professor Sandro, quem vai classificar o Altos é o América de Natal vencendo o Timbu. O Timbu. É Dilson Ferreira. Grande é Dilson. Olá, Dilson. Seja muito bem-vindo. Obrigada pela companhia. Não vai se classificar, infelizmente, perdeu pontos em casa. E o Guga diz aqui, se o Altos entrar em campo achando que ele já está classificado, vai se ferrar. É, mas o Flávio disse que a história vai ser outra. Eles vão entrar em busca dessa classificação como se fosse uma decisão. Ó, o Deus Deste diz aqui, não tem nada a ver culpa da diretoria. Não tem jogador. Professor Sandro, Sidney... Mas quem assina embaixo é a diretoria, hein? Sidney, aquele gramado da Jazeirense é difícil rolar a bola. Eles jogam só na bola aérea. Antônio Alcântara, boa noite, amigos. Boa noite. Aprendedores do Mesa Redonda. Oi, Antônio. Boa noite. Seja muito bem-vindo. Moro em Recanto das Emas, Distrito Federal. Um abraço para todos vocês aí no Distrito Federal. Estou sempre acompanhando o futebol do Piauí, mas está difícil. Ainda bem que meu tubarão está lá na final do Piauiense. Obrigado por estar conosco. Seja sempre bem-vindo. O Alexis aqui. Alço deveria buscar Souza. E aquele Daniel... Daniel... O que é isso, né? D'Ávila. D'Ávila. D'Ávila, é isso? Davis, Davis. Davis. O Jerry Adriani. Boa noite, amigos. Boa noite, Jerry. Grande Jerry. Seja muito bem-vindo. Obrigada pela companhia. Sígene, o futebol do Piauí deveria acabar, pois é o pior do Brasil. Não vai mudar. Eu tinha um comentarista... Mas a gente tem sempre... É, esperança. Eu tinha um comentarista que o Saldor de Moraes Filipe falava sempre isso. Temos que começar do zero. Professor Sandro, o River jogou no ritmo de Crislan. E o Jimi diz aqui, J. Araújo, com duas semanas, ele já fez esse estrago. Já foi eliminado de duas competições. Tem que mandar esse treinador embora. E o Vinícius Pinheiro, Daniel Alves, está no mercado. O Vinícius é o Vinícius. Grande Vinícius. O Deusete diz aqui, os jogadores da... da... da Figueirense, é isso? Isso, é. Aproveita os jogadores. É isso aqui. Feirense, do Feirense. Do Feirense, do Feirense. Desculpa. Aproveita os jogadores. E o Edmar Lima, no sábado, o Jacaré estava jogando bem. Até os 50 do segundo tempo. Buscando gol o tempo todo. Zaga consistente. Laterais apoiando o time encaixado. Aí... Aí o miséria do Hudson ficou olhando e não deu bote e deu gol. Diga. Aí, Jotia, é que complica, Jota. Porque tem que fazer o dever de casa. Dentro de casa, não pode sofrer um gol no final e nem sofrer um gol no início se não puder reverter a situação. O futebol do Piauí está, no momento, está na hora de acabar com essa história de estar ganhando o jogo e cedendo o final da partida. Tem que ter um pouquinho mais de atenção e estar super concentrado e saber fazer pontos fora de casa. E outra, vou criticar de novo. A diretoria do River tem que convocar a imprensa para explicar o que está acontecendo com o Galo. Porque tem uma baita de uma torcida e eu acho que a torcida não está sendo respeitada. Jota? Principalmente por conta depois das manifestações que foram feitas. Tanto depois da perda da vaga na final contra o Parnaíba e do empate contra o Aldos. Então, tinha a torcida do River lá em Juazeiro, acompanhando o time, e eu não vi nenhuma manifestação em rede social. Protesto, sim, mas de cobrar, cobrar jogador em Juazeiro, eu não vi. Não vi. Era para ter cobrado também. Não cobrou porque se não cobrou ninguém sabe por quê. Mas está mais do que na hora de alguém via público concorda contigo em gênero, em meio de grau, gênero, para se pronunciar. Está acontecendo isso, 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 aquilo, aquilo, outro, botar as coisas às claras. Não desmerecendo a situação do clube. Eu entendo que precisa o torcedor fazer a parte dele, mas é preciso que a diretoria também faça. Nem momentos complicados possam vir a público não ter medo de falar com a imprensa, porque quase sempre vão botar culpa em quem? Em nós que fazemos gol? Somos nós que perdemos gol cara a cara? Somos nós que às vezes escalamos errado? Por que esse medo de via público para falar? Eu acho que precisa mais do que nunca precisamos ter o discernimento e a compreensão de que precisa via público, via tona para conversar. Ninguém vai enfiar, nós a imprensa pelo menos, não vamos enfiar dez, quatro pedras, quatro, dez, vinte pedras, não, não. A gente quer saber de fato o que está acontecendo. Está atrasado? Está? Ah, o repasse não caiu? Seja do governo do estado ou da CBF não caiu? E aí é preciso alguém via público para transparecer isso e explicar. Mas é fato que deixar esse silêncio acumulado para vir para o jogo só no jogo contra o ABC na quarta-feira santa pode servir para o bem ou para o mal. Então eu acho que é preciso que todo mundo possa se reunir via público seja como fosse de forma remota ou se de forma presencial. Mas que principalmente aí entra uma coisa que no futebol do Piauí está começando a pegar ranço, está começando a pegar moda de censurar a pergunta dos outros. Porque quando o Mônio entra em perguntas de forma remota para a assessoria do clube, algumas perguntas que são tidas como de não é nem pegadinha, mas que confrontam o pensamento do treinador, eles não colocam. Tanto que nós aqui da TV3, da Rádio Antares, nós vai do jeito que vai, a gente não manda pergunta porque quase sempre pode vir a censura. Então por isso é preciso que venha que todo mundo venha público para poder se pronunciar para ontem. Porque não dá se não acontecer uma classificação do River quarta-feira no Albertão, pode ser um cenário comum? Pode, mas que precisa todo mundo ouvir para conversar, para poder saber de fato o que é que está acontecendo. Mas que é algo que incomoda esse silêncio, há incomodimento. Beleza, vamos lá, Evinente. Olha, o professor Santos aqui, Sidney, perguntou ao Jota, se o River perder para o ABC, como fica o time? vai afetar na série dele? Daqui a pouco a gente já está falando. Afeta o fogo. Afeta porque precisa dar um choque. É preciso dar um choque, estancar a sangria. Se há alguma sangria, é preciso que ela seja estancada. Eu acho que mais do que nunca esse jogo contra o ABC tem que ser um divisor de águas para o bem ou para o mal. Porque se não vier, repito, não vier a classificação para a próxima fase da Copa do Nordeste, vai ter um mês inteiro para se organizar, repensar para a estreia contra o Águia de Marabá. Então, é algo que o River vai precisar e muito dessa resposta na quarta-feira que é que a gente pode sentir dessa situação. O professor Santos aqui, Sidney, cuidado com o cancão. É, o visto está pegando. O Adolivaldo, eu gosto de saber se o LM não tem o cuidador da grama. pois, como é que pode não corrigir aquelas falhas da grande área e também tirar aqueles morrinhos na linha da grande área? O Adolival, tem sim, tem o peidinho e toda a equipe dele lá, porém, não tem uma prefeitura responsável com o esporte, não estão nem aí para o nosso esporte nem para o nosso estádio, infelizmente. E quando o prefeito faz brincadeiras bobas lá, a galera fica aplaudindo e a nossa imprensa também achando graça. Então, eu sou totalmente, eu acho desnecessário aquelas bobagens que ele faz para virar memes e a galera achando o máximo. Enquanto o futebol e o esporte piauí estão lá embaixo. O Hugo Gassati. Calma, eu vou resolver, eu vou resolver. E olha que o Cid me botou na boca quente ano passado para entrevistar ele no intervalo do jogo da final do Piauiense e ele quase as via de fato com o torcedor. Quase aconteceu isso no ano passado. Olha a boca quente que o Cid tinha me botado no ano passado. Ele simplesmente conseguiu acabar o transporte público na capital Piauiense. Isso não é brincadeira não. Hugo Gassati, time tem que entrar em campo para jogar por amor, igual o time do Atlético. Bibão, não, de Bibão. Bibão, Bibão, desculpa, Bibão. Quem é no jogo da Copa do Rei ganhou na casa do Atlético de Madrid e ganhou em casa também. Antônio Carlos, o River teve um bom tempo para se planejar. Se não deu certo, foi culpa do gerente do futebol, Miguel Júnior. Ele vivia dando a entrevista, prometeu grandes coisas e não aconteceu, a começar pelos técnicos. Eu vou tentar marcar outra entrevista aqui com o nosso querido Miguel para ele falar sobre essa situação do River. O Vinícius Pinheiro, eu pensava que o Lanterna era o Fluminense ou o Moto, mas o River está forte pela Lanterna. E o Deusete diz é que o Eirense deve ser aproveitado. Professor Sandro, o CRB não está classificado, ainda vai com força máxima. O Paulinho diz aqui, Paulinho News, Jota, bendito será que esse ano leva título da Deliga de Fute 7. Está perguntando aqui, tá? Olha, se reforçou, né? Se reforçou, bendito, mas agora está começando a temporada, o Rezende estreia, mas esperamos que seja a grande temporada desse ano a Deliga para os times aqui que jogam a competição. Beleza, Jota. E o professor Sandro, só o time joga com reserva, o Bahia. E o time, esse América do professor Sandro, ele vai passar muita raiva. O time fraco, o Roberto, a sorte é que não tem série E. E o professor Sandro, já pensou o River sair de líder para a Lanterninha e só empatar com a BC e o América venceu o Náutico. O Dennis diz aqui, meus palpites, CRB e altos, 2 a 1 para o CRB. River e ABC, 2 a 0 para o River. Olha aí, o paga do Dennis. Professor Sandro, a sorte é que no Catarinense ainda tem time pior que o Ventania. E o Adorival diz aqui, boa noite, mesa. E as novidades do FU para a série D. Não, Adorival, não. Jonas Lima, gente. Desculpa. Grande Jonas, boa noite. Desculpa. Boa noite, Jonas. Seja muito bem-vindo. Obrigada pela companhia. É que hoje as coisas estão tudo trocadas aqui, viu? Depois eu vou explicar no final por quê. Ele diz aqui, e as novidades do Fluminense para a série D. Parece que o time vem mais forte, parece competição. Contratou um bom jogador, ex-madureiro do Rio de Janeiro. Verdade, o Jotinho já frisou aí os três jogadores na reta final aqui nas últimas. Ele repete de novo, tá bom, querido Jonas? O Roberto diz aqui, ó, o Ioiô não parte da primeira fase da série D. Antônio Carlos, achar que é o time do Autos que só empata vai ganhar do CRB em Alagoas é muita pretensão. Um time que até agora só ganhou um jogo e já vai terminar a primeira fase? Fala sério. Professor Sandro, Sidney, o cachorro louco como tá latindo e o time tem algumas notícias? Nada, vai já ficar desativado. Vinícius Pinheiro, os empatos altos vão se classificar porque os times do grupo dele é fraco e o professor Sandro Ventania tá caindo no ranking a cada ano sem Copa do Brasil. E o Alex, lembra-se, Jotinha, Danilo Silva era reserva do Jailson e o Roberto dizem que o Piauí vai participar do Rio Grande do Norte ou futebol fraco. o melhor que tá na Série C. É o professor Sandro, o Alce tem que contratar senão vai ficar difícil. Já o River tem que fazer uma reformulação total. E o Balbino Filho, boa noite, trio e atores do Mesa Redondo. Boa noite, Balbino. Oi, Balbino, boa noite, seja muito bem-vindo. O Pedro P.H. diz aqui, Denis, nem lhe conto pra onde esse dinheiro vai. Professor Sandro, o Ventania e o ABC vai ser o saco de pancadas na Série C. na Série... C. Na Série C. Se... Na Série C. Vão disputar a Lanterninha. Olhe o dia que eu estou falando. E ainda ele diz aqui, Sidney, o River não tem bala pra contratar. Tem que fazer uma vaquinha igual o Ventania do Roberto. E o Roberto diz aqui, torcedor do América só conhece Sandro, o Balbino Filho. Jota, o primeiro jogo do River é com Águia de Marabá? Sim. Isso. E o Roberto diz aqui, porque o Rio Grande do Norte só tem dois times? Rapaz. Eita. O Vinícius Pinheiro tem a Globo e SBT, meu caro. O Hermeson deletor e o Denis diz aqui, Pedro PH, eu também imagino, mas prefiro não comentar. E o Balbino Filho, o Ciel do Ferroviário era um bom nome pro Alves, mesmo em fim de carreira. E o torcedor paranaense diz aqui, show, Paraná melhor de Rondônia. Olha aí. De Paraná. De Paraná melhor de Rondônia. É isso aí, Antônio Carlos. Eu vejo tantos elogios aqui pro time do Altos que até parece que tá sobrando na Copa do Nordeste. O time só empata e tá em grupo que pontua pouco. E o Vinícius, Porto Velho, Rio Disso. E o Denis, eu estava fazendo aqui uma soma. A arrecadação do jogo de sábados, afinal, vai ser no mínimo 80 mil quebrados. 80 mil lins quebrados, né? Se todos os ingressos serem vendidos. E o Marcos Antônio diz aqui, o Manuel, meu Deus, o Manuel nunca mais vai rimar contra a Maré. E o Jimmy fala, esse cara tá de brincadeira, querendo trazer Manuel de volta, Matheus e Juan. Tá muito bem. São jovens. O Vinícius Pinheiro, quais são os títulos e acessos do Dico, Jota? Tem ou não? Você sabe aí? Acesso no Pernambucano, que conseguiu o título da Série A2 e dois vice-camponatos da primeira divisão do Pernambucano com o Retro. É o currículo do Dico como treinador profissional e com passagem também no Campinense, ano passado na Série D, e no início do ano do Monahuara do Amazonas. E só. E o Vianney moraliza aqui, Cidney, será que na final do Piauí e a Sinterezina vão te pedir cortesias? Será? Rapaz, eu espero que não peçam, viu? E o Pedro PH, tem que, Denis, tem que descontar aí as despesas com o INSS arbitragem lanche da PM e a Série. Neto Lourenço, boa noite. Boa noite, Neto. Oi, Neto. Seja muito bem-vindo, boa noite. Estou ligado no programa. Time do River é fraco. Seja muito bem-vindo, tá, Neto? Obrigada pela companhia. Maria Nazaré, boa noite. Cidney de Jotinho. Boa noite, Maria. Boa noite, Maria. Seja muito bem-vindo, obrigada pela companhia. Professor Sandro, o Alex Souza ganha 60 mil no América e o Gabriel David, é isso? Seja muito bem-vindo, meia recente chegou do São Luís e estreou contra o Altos. E ainda dizem que o Figueirense só tem um jogador com pato, com farinha. E o Vinícius Pinheiro, vamos ser sinceros, o River estava bem até começar o jogo. E o professor Sandro, por que o Catarinense só dá Criciúma e Brusque na final? E o Tônio Carlos dele, estou vendo aí Moura. O que mais me preocupa no nosso futebol é o pequeno número de torcedores nos estádios. Pois aqui já vieram bons times de fora e o público é diminuto. É verdade. Está bem, ouvindo aí, falta mídia, é sério, falta mídia. E claro, com o jogo na TV, a galera prefere ficar na TV também, porque o povoano que gosta de ir para o estádio não tem, infelizmente, ônibus para ir para Olindolfo Monteiro nem para o Estádio Obertão. Fundação Barili, boa noite, boa noite, Fundação Barili. Barili, seja muito bom. O River contra o Náutico jogou demais, mas contra a Juazeirense os caras estavam no sono, menina, disse aqui uma coisa, no sono desgraçado, pronto, já disse. Maria Nazaré, eu acho que o Autos se classifica e não dá mais para o River. E o Alex diz aqui, amigo Antônio Carlos, se elogios são bons ao Autos, é porque existe chance do clube se classificar. Ou você quer que elogie o River que pagou quatro cocos jogando mal. Pegou. Pegou. Pegou quatro cocos jogando mal. O Deusete diz aqui, ó, o River tem que aproveitar o sub-20. Montônio Carlos, o River está passando por esta situação vergonhosa por conta do Miguel Júnior, que deram muita autonomia para ele fazer o que bem quisesse dentro do clube. E não foi preado nas suas aberrações todas. Professor Sandro, Sidney, todos falam que o América de Natal é ruim, mas venceu o Jorzeirense, venceu o ABC, empatou com o Autos, e está dez jogos sem perder. Imagina se fosse bom. E o Deusete diz aqui, cadê o dinheiro do governador que deu para os clubes? Não foi liberado ainda, tá, Deusete? Não foi liberado ainda. O Alex se empatou cinco ou dez vezes e o que importa, D. Carlos, é a classificação para a próxima fase. Meu amigo, vamos parar de ser clubistas. Ser clubista. Professor Sandro, Alex, é melhor empatar do que perder. Paulo Sérgio, boa noite. Boa noite. Oi, Paulo. Boa noite. Seja muito bem-vindo. Assistindo de São Miguel do Tapuio, Piauí. Muito obrigada pela audiência. Show de bola. Sensacional a cidade. Conheço. Grande abraço para todos vocês aí em São Miguel do Tapuio. E ele diz aqui, o Autos vai se classificar, principalmente porque os concorrentes dele vão pegar times muito difíceis. E o Pedro PH, ô, Cisne, já que não consegue contato com o Arnaldo, por que não entrevista o Eureliano ou o Petra... Petra... Ô, Pedro, nós conversamos sim com o técnico Arnaldo, ele falou que estaria viajando e que estaria retornando hoje, entendeu? Mas vamos agendar outro entre os clubes. Ele já falou o que dizendo, eu sou muito ruim de internet. Ele falou o que dizendo. Olha, e ele diz aqui, o Pedro, questiona por que o Eureliano vive dando entrevistas por aqui. quando o time não está em crise, é claro. E o Arnaldo Lira deu semana passada e dará outra essa semana na rádio. Gabriel Brito. Oi, Gabriel. Sejam bem-vindo. Boa noite. Eu quero que o jogador do River pegue a estrada e vá embora. Olha aqui. E o Vinícius Filheiro. Que vê nem a fumaça, Gabriel. Que nem vê a fumaça. O Edmar, um, dois, três. Boa noite, meu querido. Sejam bem-vindo. Sejam bem-vindo. Sábado em Água Branca com casa cheia. Final do Municipal. Jack e Guarani, 0x0. E nos pênaltis, Guarani campeão. Mais de 100 mil em premiação. Muito obrigada. Valeu, obrigado pela informação. A Dorivaldo diz aqui. E parabéns ao Guarani, né? Parabéns. O River se precipitou demais ao demitir o treinador Fabiano Soares. Antônio Carlos. Só tem uma verdade. O fracasso do River é a continuação da queda do futebol piauiense. O Alves, tão elogiado, nunca alavancou o futebol do Piauí. E as rendas e público são só decepções. E tem quem goste. E o Denis, aqui é de Mar. Água Branca podia ter um time no futebol profissional. Professor Sandro, Sidney, perguntar ao Jota, quando o Figueirense joga, não estou vendo, está desativado ou licenciado? Estrela na série C, então, é só definir a data. É, o de terceira é de vizinha, professor. Antônio Carlos Sena, boa noite. Boa noite, Antônio Carlos. Grande Antônio Carlos. Seja muito bem-vindo. Se o 13 e a Juazeirense perder, o Alves entra. E o professor Sandro, o Altos Ibis poderá deixar o River sem calendário. José Balbino, esse Antônio Carlos parece que é um revoltado com a vida. Deusdete Ribeiro, eu fui para o jogo à tarde, tinha muito mosquito mordedor. E a gente, acho que ele quis dizer, e a gente não aguenta, eu acho. Rapaz, ontem pela manhã eu fiz a transmissão do jogo lá no estádio Albertão, só eu sei, tem como que eu fiquei nas cabines, viu? O Alex diz aqui, mas tem calendário no próximo ano, meu amigo Antônio Carlos. River que vai ter só Piauiense e depois fecha as portas. Professor Sandro, se o River não vencer o ABC Ribes, que está 12 jogos sem vencer, é melhor fechar as portas. E ainda ele diz aqui que é mais fácil entrevistar Dorival Jun do que o Arnaldo Lira. José Domingos, boa noite. Boa noite, José Domingos. Boa noite, José, seja muito bem-vindo. Cisne, o River deveria pegar os que se destacaram no Eirense. O ex do 4 de julho, Cantaneide, o River já se reforçou com 7 jogadores do 4 de julho. E o Antônio Carlos diz aqui, o River se precipitou em ter contratado Fabiano Soares e o Dico Ulen, técnico sem currículo de vencedor. Pedro PH, professor Arnaldo, gosta? É de uma gelada, figuraça. E ele diz aqui, ícone Parnaibano 2024, se ganhar o título. Professor Sandro, o River vai ficar igual à ventania de Roberto, time sacional, joga 3 meses e fecha para balanço. Saccional. Saccional, exatamente, saccional. O Pedro PH diz aqui, autos nem jogam em sua cidade, não dá para cobrar para o público deles, não. E o Roberto diz aqui, não tem nenhuma América na Série C. Tem uma Série B, não sei se é o Iorô. E o Pedro PH, havia um suposto temor da final ter caído no mesmo horário do Carioca. Mas a torcida daqui representou demais e escolheu o Tubarão ainda bem. E o Edmar, 1, 2, 3, diz aqui, já disputados, Série B do Piauiense no ano que o Autos subiu. J. Araújo chega trazendo um mix de informações e a última Jotinha é contigo. Só para ainda ser essa informação do Edmar, na época era o Racing que levou os jogos para o Luizão em Água Branca. Até tinha um projeto até para a base também. Tem uma Copa muito boa que é a Copa Água Branca de futebol de base, mas está na hora do médio Parnaíba ter uma representatividade de fato na Série B do Campeonato Piauiense. O Citei Santos, o Autos embarca daqui a pouco na madrugada de hoje para amanhã para Maceió, para o jogo contra o CRB. Com uma volta o Juan está liberado depois de cumprir a suspensão automática para o jogo contra o América e ganhou uma volta pelo menos nos treinos. Lucas Manga voltou às atividades, voltou a treinar lá no estádio Albertão onde foi a janela de imprensa hoje à tarde e deve ficar à disposição pelo menos para o segundo jogo da decisão do Campeonato Piauiense. Em recomendação médica, duas semanas fora dos gramados, a primeira foi agora recentemente, agora a outra somente os trabalhos físicos, mas quem sabe dependendo da situação do Autos o Manga pode até ser relacionado, mas acredito que vá para o segundo jogo da decisão do Campeonato Piauiense. não foi confirmado se o Autos faz alguma atividade em Maceió no CT do CSA para intercalar as atividades amanhã para o jogo contra o Galo da Pajussara. O ABC deve desembarcar daqui a pouco na capital Piauiense no aeroporto do senador Petrônio Portela. A equipe Potiguar, como já fora frisada, tem sete pontos, ainda tem sete não, tem quatro pontos o ABC. Tem chances remotíssimas de conseguir a classificação teria que torcer para derrotas do Náutico, do Juazeirense e também do ABC, aliás, do ABC não, do 13, para o ABC vencer o River e aí conseguir uma classificação como quarto lugar na competição. Mas é fato que a equipe do ABC precisa apagar a má impressão. Tudo bem, está empatando no Campeonato Portuguar, empatando na Copa do Nordeste, mas não faz o principal, que é ganhar. precisa dar resposta à equipe mais multivencedora do futebol do Rio Grande do Norte. Lembrando, o River amanhã ninguém fala, treina pela manhã, lei da mordaça, silêncio, ninguém fala no CT Afrânio Nunes. Vai ficar mesmo na entrevista coletiva para depois do jogo contra o ABC de Natal para o jogo da quarta-feira nove e meia da noite. Sidney, abemos a arbitragem da última rodada da Copa do Nordeste. Os trios foram definidos hoje à tarde, tem a arbitragem piauiense lá no Almeidão, em João Pessoa. Antônio Dib apita o jogo entre Botafogo e Bahia, ele que apitou ontem com o empate do Náutico contra o CRB, vai apitar Botafogo e Bahia. só muda os assistentes. Sai o Alisson Damasceno e o André Andrade, entra o Márcio Iglesias e o Rogério Braga, como o trio piauiense para Botafogo e Bahia quarta-feira nove e meia no Almeidão em João Pessoa. No jogo do Jacaré contra o time regatiano, arbitragem de Sergipe, mais o Sergipano apitando jogo do Altos na Copa do Nordeste. Sai o Eluane Santos no último sábado, entra agora Fábio Augusto Júnior, auxiliado pelo Daniel Vidal e pelo Wendel de Jesus. O quarto para o Alagoano José Jair Bispo, inclusive, já apitou jogo da Copa do Nordeste do Futebol piauiense e é o quarteto para CRB e Altos. Para River e ABC, arbitragem do Ceará, Luciano Miranda Filho, apitou jogo entre River e ABC, auxiliado pelo Wesley Rodrigues e pelo Yuri Cunha. É o trio para River e ABC, o Diego Castro é o quarto árbitro para essa partida. A SEAF deve divulgar ou na quarta-feira ou se não entrar em recesso na quinta-feira o quarteto ou quinteto para o jogo entre Parnaíba e Altos, primeiro jogo da decisão da Copa do Campeonato Piauiense sábado lá no Pedro Alelaff às quatro horas da tarde. Lembrando a venda de ingressos, isso aí, da volta dia seis no estádio Albertão a volta para o Altos e o Parnaíba. Mas que dá uma semana movimentada, uma semana santa de expectativa para essa última rodada da Copa do Nordeste e também para o primeiro jogo da final do Campeonato Piauiense. E ó, um detalhe curioso, aí não vale muita coisa, mas só para a estatística, média para conseguir a classificação em primeiro nos últimos anos, de 2019 para cá, isso quando teve a mudança para dois grupos de oito, no grupo A 16 pontos para o primeiro, 14 pontos para o segundo, terceiro e quarto com 12 pontos. É a situação é de momento para a média que está sendo colocada. O esporte primeiro colocado por enquanto tem 14, ele está na segunda menor pontuação desse momento, só perdeu para 2019 quando o primeiro passou com 13 pontos na tabela de classificação. No grupo B, o grupo do Altos, o Bahia tem 18, repito, já teve duas vezes que o time passou com 18 pontos em primeiro, inclusive superando uma média que é de 16 pontos para a primeira colocação. Esse ano o grupo B vai ser uma média baixa, pontuação baixa para a classificação porque Fortaleza e Altos tem 8, diferentemente da média que é 14 para o segundo e 13 para o terceiro e o quarto colocado pelo Ponteo Náutico 7 para a média que é de 12, ou seja, o grupo B tem uma pontuação baixíssima em média em comparação ao Grupo A da Copa do Nordeste 2021 e 24. Agenda! Valeu, Thaí, o Jota trazendo as últimas do programa de hoje. Olha, o professor Sandoz aqui, time saccional, joga 3 meses e para, vai ser lanterninha na Série 6. O Alex diz aqui, o River tem que contratar para ser técnico do River é o Sem Calendário. João Cláudio, Avante Tubarão, boa sorte. Grande João Cláudio, José Cláudio. José Cláudio, desculpa. Boa noite, José, seja muito bem-vindo, obrigada pela companhia. O Roberto diz aqui, vá na CBF e diz para botar o ioiô na Série P. Para nós, nós tem 3 pontos. Para nós termos 3 pontos, ele está errado aí. Isso, para nós termos 3 pontos, o Dimi diz aqui, ó, Cezinha deixou o Figueirense, o Edmar, 1, 2, 3, diz aqui, ó, temos projeto para costuras, construção, acho que ele quis dizer, das arquibancadas e alojamentos do Luizão para o próximo mês. Olha aí que coisa boa. Opa, legal, show que bola. E o Roberto diz aqui, fraquíssimo esse Cezinha. Professor Sando, quarta-feira vai jogar o clássico dos desesperados. Quem perder, a crise aumenta. E o Antônio Carlos diz aqui, na cidade de Altos, só lotava quando o River jogava lá. Nós riverinos, riverinos, sempre invadimos o Lã-Marsal que se diziam campo de futebol. E o professor Sando... Bota, agora são travas de alumínio agora aí, viu, Alex? É bem grande essas travas dele aqui, viu? Voltou aí, foi para doer mesmo. Professor Sando, ventania, a vergonha catarinense, oitava força, perde para o barra de sabão, vai ganhar de quem? O Alex diz aqui, choro Antônio Carlos, choro é livre, gente do céu, Roberto, Santa Catarina tem poucas vagas para a Copa do Brasil, não dá para classificar todos os times diferentes de um estado que tem o ABC e o Globo. Então, o senhor Sando, o único jacaré... Caiu o sinal... E não vai ganhar nem na Copa do Nordeste. Opa, voltou. Tem que repetir, o direito. É, a gente falou... Você volta, volta aqui no Alex Haneke, que o choro é livre. Então, ele fala, Antônio Carlos, o choro é livre. E o Roberto diz aqui, Santa Catarina tem poucas vagas para a Copa do... para a Copa do Brasil. Não dá para classificar todos os times diferentes de um estado que tem o ABC e o Globo. E o professor Sando, o único jacaré vivo é o do Piauí. O jacaré de Brasília já era. E o Roberto, quem é o dono do América que jogou dinheiro no mato e não vai ganhar nem Copa do Nordeste? Professor Sando, se tivesse oito vagas... Se tivesse oito vagas para a Copa do Brasil em Santa Catarina, o Figueirense era o nono. O Antônio Carlos, os jogadores do River têm a obrigação de ganhar do ABC, mesmo que não se classifique. É uma questão de honra. E o Adorivaldo, sétimo mandamento do Senhor Deus. Não adulterar. Olha aí, gente. O Alex diz aqui, Antônio Carlos, você vai ter que digerir o jacaré, mesmo que não queira. Seu pintinho amarelinho está sem calendário. o Inês do Niro botou aquela carinha, né? Professor Sando, o América de Natal tem 3 milhões nos cofres entre Copa do Nordeste e Copa do Brasil, enquanto o Ventania está na vaquinha. O ABC jogou esse ano três vezes contra o América. Não venceu nenhuma. Será que o River vai me decepcionar? É a situação complicada. Vocês viram agora há pouco que deu, ficou no azul. A nossa tela. É esse problema que nós estamos tentando resolver da plataforma, tá bom, gente? É por isso que estão pedindo essa arrecadação, tá bom? Porque o nosso... Boa noite, Dineide. Boa noite, Dineide. Deixa eu explicar para as pessoas por que que hoje foi um pouco atravessada a leitura. Gente, ó, minha diabetes está altíssima hoje, tá hoje à tarde eu não estava bem. Nem via, eu nem vinha para o programa, né? Mas resolvi vir, tá? Quando ela está assim, a minha vista fica muito... É como se criasse uma placa na minha vista. Então, assim, tem coisas que eu vejo atravessadas, né? Quando eu estou assim, peço desculpa para todos vocês, tá? Pela leitura não ter sido muito legal hoje, mas é por esse motivo, tá certo? O professor Sandoz aqui, boa noite a todos lá em galera e peço o like de vocês. Boa noite, professor. Muito obrigada pela companhia de todos. Diga-se, Dinei Santos. Valeu, então, galera. O nosso Mesa Redonda de hoje vai ficando por aqui mas fazendo o convite para que vocês estejam conosco amanhã em mais um Mesa Redonda debatendo o esporte e o futebol piauiense em geral. E o nosso Mesa Redonda fica por aqui, trabalhando sempre em nome dos maiores e dos melhores patrocinadores da televisão brasileira. Boa noite, Dinei. Boa noite, Dinei Santos. Trabalhando em... Muito obrigada a todos, né? Pela companhia. A gente tem uns comentários aqui ainda. O Alex diz aqui. O horrível não ganha nem... nem o altoense com esse time. Professor Sandoz, vou assistir o jogo do Ventania Sub-20. Olha, é isso aí. Muito obrigada a todos. Aí gosta do Figueirense, viu? Gosta mais do que o Roberto. Muito obrigada a todos pela companhia e o Mesa Redonda sempre trabalhando em nome dos maiores e dos melhores patrocinadores. Trabalhamos em nome de TV NET do nosso amigo e o Dine. São mais de 2.500 canais à sua disposição. G3 Telegram. Conectando Teresina. Refle Gás e Refrigeração. A mais de 31 anos fazendo o seu clima. E MAP. Máquinas e ferramentas em geral e agora com produtos para jardinagem. Máveru Esporte. São duas lojas para bem atender. Uma no centro de Teresina e a outra no Shopping Riverside. Mania de Bolo. Aonde você compra e recomenda o melhor bolo da cidade. 8-6-DDD-988-78-18-24. Uso contínuo. Material esportivo ou personalizado tem marca e tem nome. Uso contínuo. Revista Esporte. Especializada em marketing esportivo. Por companhia. O melhor pouco da cidade fica na rua Pai Sandoor próximo à igreja São Benedito. Restaurante, churrascarias, fagulhas. Aonde você compra e recomenda o melhor leitão poruruca da cidade e o melhor hambúrguer. Colchão Onyek. Experimente acordar bem no colchão. J-Monticenter. Melhor para a sua casa e melhor para a sua construção. Lantercar. Lanternar as pinturas em geral. Lá o seu carro sai novo Gilson Carte. Os melhores cortes e as melhores carnes da cidade. Peixaria Vitória. O melhor peixe para a quaresma na Semana Santa na Peixaria Vitória aqui em Timor, no Maranhão. PL Construtora. Construtora com segurança e qualidade. Bojota, chega aí falando para a gente em nome de quem mais está trabalhando mesa redonda. Chega mais. Semana Santa chegou, já começou e eu falo da doce, doce brigadeirinha que está esperando por você para comer o melhor do chocolate na Semana Santa. Olha, muito ovo de Páscoa, viu? A Stephanie lá em São Luís está se organizando, está esperando por você para a encomenda na doce, doce brigadeirinha. E é ovo de Páscoa dos mais variados sabores. Chocolate ao leite, branco, amargo, meio amargo, 30% cacau, 70% cacau, Nutella, brownie, óleo, vários sabores que você pode encontrar na doce, doce brigadeirinha. Ah, não é só ovo de Páscoa não, viu? É bolo, é mousse, é torta, é pudim, é pavê, brigadeiro, tudo isso você encontra também na doce, doce brigadeirinha. Não é à toa que semana está chegando, aí o meio de pílios, eu sinto em Santos, estou na expectativa para comer o melhor do chocolate na doce, doce brigadeirinha, minha gente. Está esperando o quê? A Stephanie, a Ana Carlos e a Cecília estão esperando, ó, pelo seu pedido. Você que é de São Luís e de toda a ilha, do continente, também você pode pedir na doce, doce brigadeirinha. Siga no Instagram, na roupa doce, underline doce brigadeirinha e você pode aproveitar o melhor do chocolate para você. Como eu sempre falo, se você não tem a manha, não entre não, essa é a extensão do profissional. Porque na doce, doce brigadeirinha, todo mundo sabe que lá é doce, doce como mel. Valeu, grande Jota. Muito obrigada, Jota. O Tony Carlos diz aqui, Jota Araújo, o Edrian, que jogou no time do River ano passado, está jogando onde? Era fazedor de gols e não veio para o time do River esse ano. O Edrian estava no Sampaio, ele estava sempre na esfera sobre o Adrian. O Adrian estava no Barcelona de Léus, lá na Bahia. Não sei como é que ficou, se vai continuar na equipe baiana, porque lá me parece que o Barça também joga a Série D, algo assim, acho que esse ano, não, no ano que vem. Mas o Adrian, se eu não estou enganado, estava no Barcelona de Léus, jogando o Campeonato do Bahia. Obrigada, Jota. o professor Série D aqui, 54 likes. Gente, o tanto que a gente pede, né? Nós hoje superamos a marca dos 70, gente. Mais de 70 pessoas, mais de 70 pessoas e só 54 likes. Então, isso mostra que os nossos telespectadores ainda não têm, né? O costume, né? esse hábito de clicar no like, né? Mas tudo bem, muito obrigada, né? Pelos 54 likes que já estão aí. O Vinícius Funheiros aqui, como está a programação do mês essa semana? Sexta, não? Não, vamos até amanhã, com o Mesa Redonda, quarta-feira tem jogo, só voltaremos na segunda-feira, viu, Vinícius? Mas amanhã tem mesa. Brasil de Lede Pires. O professor Sando, fala aqui, ó, amanhã mesa normal, quarta-feira, jogo, e quinta-feira, choro. É, e alegria. Alegria. Beleza, choro e alegria. Boa noite, Edneide. Boa noite, Edneide Santos. Muito obrigada pela companhia de todos vocês. Valeu, então, galera, o nosso Mesa Redonda de hoje vai ficando por aqui com a apresentação de Edneide Santos, Jotaroujo, Gilmar Silva, Engenharia Técnica de Charles Sandoval, e com a apresentação de Edneide Pires, que sempre está interagindo com você, a presença ilustre aqui na TV Santos Piauí. Aqui você comenta, traz reportagens, cura de reportagens, informações, tira a maior onda no programa, Informação no Tempo Real, e acima de tudo, faz parte da família da TV Santos Piauí. Diga lá, Edneide. O Vinícius diz aqui, o Vinícius pedia dizer que a quinta-feira era pós-anotada, mas tudo bem. Show de bola, Vinícius, um abraço a todos, valeu, tchau, tchau, galera, valeu, Jotinha. Boa noite, Jota. Valeu, Agenda, valeu, Gunei, boa noite. Boa noite, dança assim, um cheiro, boa noite, meu amor. Boa noite, boa noite, boa noite, boa noite. Boa noite, tchau, tchau. Beijo na Melina, olha, o professor Santos diz aqui, ó, 55 likes. Show de bola, vamos caprichar no like, galera, valeu, abraço a todos, até amanhã, tchau, tchau.